Música Olá pessoal, hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês como fazer a melhor receita de adubo aí para o seu tomate em vaso essa receita você vai utilizar várias coisas que você tem na sua casa mesmo e o sensacional que vai deixar o seu pezinho de tomate super vigoroso que ele vai crescer bastante, produzir muitos frutos e vai ficar longe de diversos tipos de doenças como podridão do fruto, oídio e diversas outras praguinhas também pois a gente sabe que planta saudável é mais difícil de ter doenças aí eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de amolação e bora para a receitinha receitinha nós vamos utilizar esse velho amigo aqui do cantinho de casa tá, litigador velho, nunca litigador novo, tá 4 cascas de ovos secadas na sombra o ovo é muito importante, pois ele é muito rico em cálcio é importante ele estar secado na sombra aí, por quê? pois ele vai ter enxofre, que é muito importante para o desenvolvimento das plantas tá, e nitrogênio também aqui pessoal, tenho 5 pedrinhas de carvão ok? 5 pedrinhas de carvão, ou então uma grande é interessante ser pequena para bater no indicador nunca bata no indicador novo, para você não ter problema com a sua patroa aí beleza? aqui pessoal, nós vamos utilizar também farinha de osso você consegue encontrar isso aqui em hortos, em floras, até na internet mesmo, tá? eu consigo fazer também a farinha de osso também aqui eu vou utilizar 2 colheres de sopa de farinha de osso beleza? e nós vamos precisar também de meio litro de água, ok? beleza? não preste atenção na tampa do meu litro de carvão não preste atenção, tá bom? e vamos bater aqui a nossa receitinha beleza? depois de bater bem mesmo nós já vamos dispensar pessoal, esse adubo aqui, ele é maravilhoso vocês não tem noção, o tanto que o tomate adora esse adubo beleza? ele vai ficar com essa natinha aqui em cima mesmo, tá? sempre gosto de usar esse medidor aqui que eu faço para saber o volume que eu vou colocar sempre na aplicação aqui pessoal, eu tenho essa tampa aqui invertida de garrafa pet onde eu vou medir 200ml que já é essa marquinha que eu sempre utilizo aqui para a gente poder fazer a aplicação agora, bora utilizá-la no tomate olha só, a aplicação é muito simples você já pode jogar aí na ramificação principal eu sempre utilizo a adubação na parte da manhã e você vai adubar isso aqui de quanto em quanto tempo? eu sempre adubo o meu pezinho de tomate aí de 30 em 30 dias então se você adubar ele de 30 em 30 dias ele vai se desenvolver muito mais e vai produzir muitos frutos aqui pessoal, eu fiz questão de amarrar ele aqui na parte superior para que? para ele não ter contato com o sol aqui, entendeu? então ele não vai ficar com umidade e sempre vai se desenvolver bem não pegando umidade no seu tronquinho, no seu caule aí e muito menos nas folhas então isso a gente vai impedir aí a proliferação de origem agora tem muito tomate, bora começar a colher, né? agora vamos ver se a gente vai colher bastante tomate aí, né? colocar na vasilha aqui vamos ver se a gente vai encher essa vasilha aí eu sempre gosto de utilizar uma tesourinha para cortar esses penduluzinhos aqui vamos ver aqui, né? tem muito tomate o tomate está bonito, pessoal muito bonito beleza olha só, pessoal, que gracinha, hein? olha que incrível, pessoal está enchendo a vasilha, hein? só aqui em cima será que eu preciso comprar tomate cereja aqui em casa, hein? eu acho que não, hein? olha essa aqui é muito tomate, né, pessoal? olha só nossa, mas é tomate demais beleza Márcio, você colheu olha a quantidade de tomate, pessoal maravilhoso, né? aqui deve ter aí um quilo e duzentos, mais ou menos, de tomate Márcio, você colheu alguns que estão verdes não tem problema porque os frutos maduros eles vão amadurecer os frutos verdes através de um gás que eles soltam, tá, pessoal? eu ouvi aquele ditado se você coloca uma maçã podre no cesto você estraga todas as outras o princípio é o mesmo como vocês podem ver aí vale muito a pena cultivar tomate em vaso tomateiro é bem parecido aí com morango no aspecto seguinte com o tempo ele vai produzir cada vez menos frutos, tá, pessoal? então se você plantar outras mudas de repente é mais interessante do que deixar essas mudas aqui pois com o tempo elas vão produzir cada vez menos igual o morango aí gostou desse vídeo? já deixa aquele like pra mim pois isso ajuda bastante o meu trabalho lembrando que aqui no canal do Quentinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e sábado às 10 horas da manhã então, pessoal aquele abração aí pra todos vocês fiquem com Deus bora cultivar tomate também em vaso e até o próximo vídeo tchau, tchau! tchau!